É levado o aluno de hoje, se deu o respeito pra ser respeitado Não se liou da não balança e corda, se é graduado Lembre que todo respeito pra sentir alguém Hoje tu é graduado, mas hoje você foi aluno também Já me disseram que o seu nome é da puleira flutuada Já me disseram que o seu nome é da puleira flutuada Já me disseram que era o nome é da puleira flutuada Pois a mão que o seu nome é da puleira flutuada Olha a volta do mundo 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 Na volta que o mundo deu Na volta que o mundo tá O mundo dá vontade, volta por casa O dia vou te encontrar Olha a volta do mundo Olha a volta do mundo Olha a volta do mundo Amanhã já não está Olha a volta do mundo 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 Onde o mundo é da puleira flutuada Pra correr, eu não quis dar, porque morte não vai Matar o negro, na madrugada de paz, porque será Será, será, será Quando a maleta avança, dá um capoeira que é mais Quando a maleta avança, aí o voto não pode virar Vem, 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 vem